Música Conselho do Ministro, Tito Leira e Zine Especial, Bolsa Estudo, Bacetor Justiça. Governo de Rússia, Conselho do Ministro, Quarta Ané, Aprova o Projeto Decreto-Lei Conabarazime Especial, Bolsa Estudo, Bacetor Justiça. Nebe apresenta a Rússia o primeiro-ministro Kairala Shanana Guzmão, no Nebe le reforça o compromisso do governo da CNN com a reforma do setor de justiça e a Timor-Leste. Tire orientação no Cicervo Governo, programa Nebe se financia o Cifundo Desenvolvimento do Capital Humano no Cicere Rússia Grupo Trabalho para a reforma do setor de justiça. Hoje há uma discussão clã, há uma avaliação, há uma observação, há uma prática, e há muitos estudos, Nebe que geram através da comissão, através do Fundo Desenvolvimento do Capital Humano, não existe deputada em Barra Milaren, rei que o setor de justiça não vai ter preparado os recursos humanos para a justiça sem que a reserva se resumida mais especial. Também, no decreto-lei, a Presidente, a Presidente, a Presidente, o Primeiro-Ministro, e a aprovação hoje, sem muita atenção, não no governo, mas desde o início, o discurso da Excelência, o Primeiro-Ministro, tem que dar atenção no setor de justiça, reforma de justiça, reforma continua, partir, o compromisso para a reforma de justiça, Nebe que transforma o regime especial para os estudos do setor de justiça, na verdade, se a gestão mais organizada, mais orientada para o setor de justiça, Nebe que liga preparativos e recursos humanos e o setor de justiça para curto, médio e longo prazo, o país, regime especial Bolsa Estudo Nemoz, o objetivo até financia curso ensino superior ou de retan grau licenciatura, mestrado no doutoramento e a ciência jurídicas, o sistema civilista, formação e a medicina legal, ação, formação profissional, formação especializada para formar o CIRAM, centro de formação jurídica no judiciário, no estágio profissional. Santina de Jesus, Marito da Costa, GEMEN.